Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vou ser no canal Mari Mari Vídeos. Hoje eu estou aqui na Dope.me para fazer e tentar trocar um caracol coloridoce neon. Esse é o novo pet ultra raro da última semana do evento de Páscoa e está vindo aqui por 50 mil ovinhos. Eu demorei um pouquinho para conseguir comprar todos os 4 pets para fazer neon, mas eu espero que ainda consiga uma boa troca com ele. Então bora fazer neon e ver as petinhas pelo nosso caracolzinho aqui de coloridoce neon. Pessoal, então já bora começar a colocar um dos pets adultos e bora ver como ele vai ficar neon. Ele é um pet bem colorido e espero que ele fique bem legal, então bora colocar ele aqui e vamos ver. Ok, a gente vai me colocando aqui então os 4 deles, todos são adultos, Então vamos colocar todinhos aqui então até a gente terminar. Então tá, gente, agora esse daqui vai ser o último. Bora colocar aqui então e bora ver como que ele vai ficar neon. A gente ainda não viu como é que fica e eu quero muito saber. Então tá, gente, vamos dar uma esperadinha aqui então. Olha só, já apareceu aqui e ele ficou uma cor neon, pelo que eu vi que ficou um rosinha neon, gente. Ok, ficou até aqui um pouquinho de partes, né? Eu achei que podia ter ficado um pouquinho mais na casca dele ali, gente, que ia ficar mais legal. Mas mesmo assim ficou bonitinho, gente. Só que eu não gostei muito que ficou mais embaixo a parte neon, né? Que não aparece tanto assim. Mas tudo bem, gente. Bora dar a função de montar pra ele aqui então e bora ver como que vai ficar montando nele, que eu também não vi ainda como é que fica. Vamos montar aqui então pra gente ver, olha só. Ele vai ficar bem grande mesmo montado, né? Infelizmente não aparece muito a parte de baixo dele que fica mais neon, né? Isso é uma pena, eu acho que ele podia ter colocado em outro lugar, a parte mais forte neon, né? Que ia ficar mais legal. Mas mesmo assim, gente, ficou bem bonito. Ok, mas ele é bem legalzinho mesmo, né? Um pet bem grande mesmo, esse caracol coloridoce ultra raro, né? Mas então tá, gente. Agora bora lá pro servidor de trocas pra gente ver o que a gente vai conseguir aqui então. Com esse caracol coloridoce neon, então bora lá ver. Pessoal, já tô aqui então servidor de trocas, mas antes de ir lá pra frente do berçário, eu vou colocar minha nova barraca de trocas aqui no evento, gente, do lado do caracol. Vai que alguém aqui vem, quer comprar alguma coisa, né? Resolve dar uma apertinha pelo meu caracol neon. Assim eu tenho que trocar aqui então, a gente tem dois lugares ao mesmo tempo, né? Bem legal mesmo, acho que essa barraca vai me ajudar bastante. Bora ver então. Pessoal, já a gente vai entrar aqui então pelo meu caracol coloridoce neon, gente. Mais uma coisa legal dessa barraca de trocas que o pet já aparece direto aqui, gente. Nem precisa ver o berçário pra colocar porque já aparece. É pra saber que eu tô aqui então, a gente tem três andares aqui. O cérebro, o grifo de diamante, mais também um cactuzinho e mais também três desses caracols, gente. Olha, a ofertinha até que é legal e tal, gente, mas eu não vou trocar ainda não, porque eu não sei se vale não. Mas ok, gente, como é a primeira oferta eu não posso trocar, claro. Então bora continuar e ver mais ofertinhas por ele, mas eu acho que não vale não. Pessoal, outra pessoa já fez troca pra mim aqui então. Bora ver se essa pessoa vai ofertar pelo meu caracolzinho aqui. A pessoa colocou pra mim, gente, então um búfalo zumbi, mas também um tucano e mais também um urso lunar negro, gente. Olha, legal, gente, o búfalo zumbi é um pet bem antigo lá do Halloween de 2019. A gente tem um valor bem legal, mas eu esperava conseguir um pouco mais com esse caracol. Então ainda eu quero ver mais ofertinhas antes. Mas é uma ofertinha legal, sim, já que o búfalo zumbi é bem antigo mesmo, né? O primeiro evento de Halloween com pets do Adopt Me. Pessoal, outra pessoa já fez troca pra mim então. Bora ver a festinha dessa vez aqui, gente. Bora ver se essa pessoa vai ofertar pra mim. Ok, gente, colocou pra mim aqui então um axolote FR, mas também uma libélula sem poção, mas também aqui um urso lunar, gente, aqui, estelar, e mais também aqui, gente, um pintainho do zodíaco. Olha, são quatro lendários, né? Mas o melhor axolote, né? O resto do pessoal não valoriza muito eles, não gosta muito desses pets em si, então é bem difícil trocar eles, gente. Então eu acho que eu prefiro ver mais ofertinhas, então porque essa oferta pra mim não vai valer, porque é difícil trocar a maioria dos pets que estão ali. Então não. Outra pessoa tem interesse aqui então pelo meu caracolzinho, então bora ver se essa pessoa vai ofertar pra mim dessa vez. Bora dar uma esperada aqui então, gente. Bora ver. Aqui, ela colocou pra mim que então vem uma rena FR, mas também um amigo cacto lendário do ovo do deserto, né? Ela colocou uma coisa, mas tirou, então bora ignorar. Bora ver o que mais. A gente colocou então, a gente, mais um panda vermelho tostado aqui, mas também um marre marre dourado. Bora ver o que mais, gente, e aí? Ok, gente, a rena é pet bem legalzinho mesmo, bem antigo, né? Tá colocando mais algumas coisinhas aqui não tão significantes, né? Meio significantes e tal, mas são outros petzinhos incomuns, raros, comuns, né, gente? Mas mesmo assim, o que mais me chama atenção nessa droga aqui então, gente, é a rena mesmo, né? A gente tá colocando bastante coisa, tipo o 4 marre marre normal, que tá fazendo neon, mas também tá da taruga aqui então, gente. Mas o que é mais importante aqui mesmo é essa rena, que ela é FR lá do evento de Natal de 2019, gente. O primeiro evento de Natal com pets do Adopt Me. Então realmente ele é bem antigo mesmo, essa rena e tal, gente. Bem legal mesmo. Mas bora continuar, gente. Tô colocando mais coisa ainda, mais e mais coisa. Então bora terminar de ver a oferta dela, né? Eu acho que agora deu, gente. Eu acho que não tem mais slot, não sei. Mas realmente é uma ofertinha bem legalzinha até, né? Que ela colocou muita coisa mesmo, gente. Ai, tem mais espaço ainda, meu Deus do céu, né? Mas como eu disse, o que tem mais valor mesmo é a rena FR, né? E o amigo táctico, gente, que ele é um petzinho lendário e tal, né? É uma ofertinha interessante, gente, mas eu acho que eu não vou aceitar não. Bora ver se eu consigo pets com valor um pouquinho maior. Mas é uma oferta bem legal mesmo por causa da rena, que ela é bem antiga. Pessoal, outra pessoa tem interesse aqui, então, pelo meu caracolzinho neon FR, né? No caso, gente. Então bora ver se essa pessoa vai apertar pra mim agora. Vamos dar uma esperada aqui, então. A gente colocou pra mim aqui um peru R, mas também um corvo espantário lendário, mas também aqui vem de pterodáctilo. Ok, gente. Outra vez é com pet antigo, né? Porque ele era um pet ultra raro lá do ovo da fazenda. É um pet legal porque tem mais o corvo espantário de Halloween do ano passado, né? E mais um petzinho ali do ovo fóssil, gente, mas que não é muito significante. Mas então tá, gente. Eu não vou trocar não porque eu acho que ele recebeu fatias melhores um pouco antes, né? Bora ver um pouquinho mais. Pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui, então, pelo meu caracol coloridoce neon R. Pessoal, colocou pra mim aqui, então, um dragão dançarino FR, gente. Mas também uma gárgula FR, olha só, gente. Ok, bem legal mesmo. E mais uma gárgula FR, mas também um ovo dourado junto, gente. Ok, pra mim valeu bastante, foi uma troquinha bem legal mesmo, né? Gente, pelo meu caracolzinho neon, né? Esse dragão ele é bem legal, é um pet muito bonito e tem um bom valor mesmo, gente. E além dele, que é um pet muito bonito e aqui bem valorizado, aqui também tem junto a gárgula, que é o melhor lendário do ovo urbano, gente. É uma pet mais valorizada do ovo urbano, gente. Dos dois pets não era o que tinha, mas ele que era o melhor de todos, né? Então, realmente, é uma troquinha muito boa pra mim. E além de tudo isso também, gente, eu recebi mais um ovo dourado também, que é bem legal ter, que pode ser no jogo no futuro. Não sei se vai sair e tal, né? Mas é bom ter e tem um valorzinho mais ou menos, gente. Sinceramente, eu acho que valeu, mas eu gostei bastante da troca. Mas e vocês? O que vocês acharam da troca que eu fiz hoje, gente? Comentem, eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei e se inscrevam no canal. Se não me esqueçam do próximo vídeo. Tchau! Tchau!